Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal Desbravando Sertão. Chuva em vários municípios do Nordeste do Brasil. Não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo. Ponto de Zé de Bastos, Jardim do Ceridó, dia 12 de março de 2024, às 5h40 da manhã. Jardim do Ceridó. Jardim do Ceridó, dia 12 de março de 2024, às 5h40 da manhã. Mais uma filmagem, ao canal de Lucas, Desbravando Sertão. As chuvas de ontem à noite, 98 milímetros. Vejam como os riachos estão. Obrigado, Deus. É peixe, é peixe. Olha aí, Bruno. 11 de março, 11 de março, nós estamos em Serrolandia. Fazendo um vídeozinho aqui, para o canal Desbravando Sertão, meu amigo Lucas. Ó, Lucas, hoje estou aqui em Serrolandia, distrito de Ipubi, Pernambuco também. Olha como é que está aqui, ó. Está chovendo. Duas e vinte. Tá, tá. Chuva até boa. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. 12 de março de 2024, meu amigo. Aí é sentido de Natal. E aqui é sentido de uma pessoa. Um abraço, meu amigo. Bom dia. Chuvinha aqui no bairro Monte das Oliveiras, em Porto Seguro. Vai diminuir o calor. Tchau. 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 Bom dia, meu querido Lucas, e bom dia para a galera do Desbravando o Sertão. Chuva aqui em Fortaleza, começou agora uma grande chuva, graças a Deus, chuva abençoada, ontem fez muito calor, aí é óbvio que é chuva, né? Hoje, 12 de Março, 2004, sexta-feira, amanheceu, está amanhecendo dia 5, 4h40 da manhã, muita chuva na cidade de Ibarraúna. Muita chuva aqui em Piatã, glória a Deus, formou rapidinho já, chovendo bastante já, graças a Deus, olha, coisa maravilhosa. 1h55 da manhã do dia 12 de Março de 2024, muita chuva aqui na cidade de Triunfo, Pernambuco, muita, muita chuva mesmo. Aplausos 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 E aí E aí e a caia a caia e a começa a chorar o 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 as